Música Bom galera, vamos, vamos, vamos que vamos, vamos começar mais um vídeo, canal clandestino Tcherao Estamos aqui na, vamos sair de uma entrega aqui agora Ô, ronco do bruto São 18 horas e 22 minutos, temperatura 7 graus Eu queria ter gravado o vídeo chegando aqui, que eu nunca tinha vindo aqui, né Só que eu tava fazendo uma live lá no Facebook, né A gente fez lá duas horas e meia de live no Facebook aí, fazendo duas entregas Eu fiz uma lá em Lauton e aqui, né Aí eu vim gravando aí, vim mostrando pra galera lá, ao vivo lá, e a cores Ao vivo e a cores lá, a nossa viagem até aqui Eu tenho que quebrar aqui pra esquerda aqui agora Vou dar o balão lá na frente lá E virar aqui, né Eu acabei de fazer a pausinha, agora tem que ir lá Em outra ali que chama Borumwood, que é aqui pertinho, né Não é muito longe Eu vou ter que dobrar ela aqui, hein Vou mostrar pra vocês ali, ó Esse lugar aqui apertado, né Pra entrar foi fácil, mas pra sair vai ser o cross, né Tem um que tá com um panda ali dentro, ali, ó Ó lá Ó o panda lá Vamos dar o dobro nela Aqui já deu, né Vou dobrar ela mais Dar uma rézinha aí, ó Tem que tomar cuidado pra a câmera não cair lá fora, senão ela quebra Pô, aqui é sempre no L, né Não tem jeito não, né Show, meu Deus do céu, né As entregas nossas é tudo assim, né Vamos voltar a câmera aqui pra trás Aqui A bicha é grande demais Vamos lá pra segunda Segunda não, é a terceira entrega já E o legal é que é dois supermercados um colado no outro, né Isso aqui é onde eu vim, né E tem esse outro aqui que é o Asa, né Que eu tava até falando na live lá Que é uma coisa mais idiota, né Uma concorrência idiota igual essa, né Tipo aí, um colado lá do outro Agora vamos lá Esse outro que eu vou agora eu já estive nele Eu acho Nem sei Aí, virou Eu já fui nele já Mas não sei se eu gravei, né Eu tava olhando aqui os mapas que eu tenho aqui Que é os lugares que eu nunca fui Tá vindo um carro ali, ó E o cara não vê não, né O cara tá vendo o caminhão vindo e não tá vendo não, né Vamos virar aqui Pra gente voltar ali na rua principal E na rua principal nós vamos diretão nela até sair lá Dois puta Dois grandes supermercados Um colado no outro EGT Chega a ser até engraçado É um quebrando as pernas do outro Esse daqui ele é daqueles discount, né Que a gente chama aqui de discount Que é aqueles com os preços mais baratos Ou em outras palavras, pra Haller, né E esse Morris aqui já é mais um pouquinho mais caro, né Já pra uma classe média alta Não chega nem se é a classe granfina, né Mas quase lá Porque aqui o supermercado dos granfina, dos ricos aqui É o Waitrose Que é o supermercado caro É caro, caro Qualidade superior também, né Algumas coisas tem a qualidade superior Mas pra mim o resto Coca-Cola A mesma Coca do Asda É a mesma do Tesco Que é a mesma do Do Morrison's Que é a mesma do Lidl E a mesma do Botequim do Indiana Que tem lá do lado de casa A Coca-Cola é a mesma Só muda o preço Porque muda o nome, né Conforme vai subindo aí o grau do supermercado Vai aumentando o preço Mas a Coca é a mesma Então sim É desse modelo, né Essa é a terceira É a última das três entregas Hoje foi um dia bem tranquilo Em questão de trânsito A linha 25 tava limpinha O túnel ali também Tava tudo limpo, tudo tranquilo Caramba, não tá parecendo nem a Inglaterra isso aqui Incrível Vamos sair de trás do ônibus Só que eu vou ficar agarrado Atrás desse outro aqui Você quer ver que ele vai virar ali à direita Olha lá O que eu falei E essa bosta aqui não sabe dirigir não, né O cara com duas faixas Tem que pegar pro meu lado aqui, né Amarelo Bora Amanhã vamos ver se a gente vai dar Hoje é sábado, né Sabadão Hoje é Também fazendo extra Vamos ver se amanhã a gente vai dar uma Enrolada no cabo da Do acelerador das motos De novo Vamos lá dar uma andada lá pra dar uma desestressada Devagarzinho a gente tá Sempre melhorando, né Pegando mais confiança Sempre no limite, né Tem sempre que respeitar a moto Porque senão os caras Porque senão os caras saem dando de porra louca aí Sem saber, né Porque Pra mim motocross é a primeira vez Então E o estilo de pilotagem é completamente diferente Da pilotagem de estrada Então o cara tem que sempre que respeitar a máquina, né Porque senão ela te mata O cara sai dando de doido aí no meio do mato E ela te joga no chão e se arrebenta toda Mas devagarzinho a gente tá Tá pegando as morais ali, né Tá ficando massa, né Porque aí você vai aprendendo algumas coisas, né A posição de sentar na moto, né Tudo mais ali Vai vendo que vai melhorando, né Vai corrigindo os erros Cada dia que passa vai ficando mais Mais top, né E vamos sempre aumentando ali o grau de De dificuldade, né Já começa a encarar as rampinhas já, né Já tipo assim Já passa com meio aceleração Ela dá só aquele pulinho de boa Depois vai aumentando a aceleração Pra dar aquele pulinho um pouco mais longe, né Era igual lá na Itália Eu lembro dos meninos que Começavam a entregar pizza lá, né Faria um molequinho novo Lá com, sei lá Acabou lá com 15, 16 anos lá Que ia fazer aquele trabalhinho ali, né Pra ganhar um dinheiro Mas os caras eram tipo assim Não tinha consciência daquilo que ele tava fazendo, né O cara chegava e punha o trem pra render mesmo, né Aí de volta e meia paravam no hospital, né Os moleques se rebentavam todos lá no trânsito, né Porque tipo, não tinha o respeito da máquina Igual eu tô falando, né O cara achava que era só sentar em cima e descer o cacete, né Não tinha as moral do trânsito, nem nada, né Tipo assim, eu na rua assim Principalmente lá na Itália lá Eu era acostumado a andar mais No gás mesmo, né Perdoava não Até no Brasil também era assim, né Mas é aquela O cara tem que saber, né Tem que ver os limites ali Tem que saber como é que Como é que faz no trânsito Andar prestando atenção nos carros, né No retrovisor dos carros, né Pra ver ali a reação ali Mais ou menos do Tentar imaginar a reação que o motorista Tá na frente pode ter, né Mas sempre no pau, né Sempre no gás mesmo E os molequinhos chegavam e Tocavam o terror nas motinhas, né As cinquenta As cinquentinhas As cinquentinhas lá As andam igual moto forte, né Igual moto 150, né As andam pra caralho Aquelas motinhas pequenininhas Vou pegar aquelas 150 Os scooter 250 O cara andava Parecendo que tava Correndo da polícia Mas é questão de pouco tempo Cadê fulano? Tá no hospital Se que arrebentou todo Cadê o meu trânsito? Tá na cadeia de roda Se fodeu aí Bateu na trajeta de um carro Passar-me colado, hein? E é a mesma coisa pra tudo, né Pra quem gosta de correr de carro Até mesmo aqui nessa profissão A pessoa tem sempre que dar o respeito Devido à máquina A mesma coisa de andar Pra esquiar na montanha Se o cara não respeitar a montanha Ele se fode ali O cara que vai A pessoa que vai nadar nas praias E tudo mais Tem que respeitar a água O cara vai dar uma de fodão E morre afogado lá no meio, né Que acha, né Eu sou o cara Eu sou o foda Eu sei nadar Eu sei isso e aquilo E vai lá e se arrebenta E se mata Todas as coisas Tem que dar o devido respeito Eu nem sei se eu tô passando Pelo lado certo aqui Ah, sim Tem o McDonald's ali Tá certo, tá certo, tá certo E o Poço da Essa Vamos ver aí Quem que vai assistir esse vídeo aqui Quem que vai lembrar aí Quem que tava presente na live, né Vamos ver quantas pessoas aí Que tava presente na live lá Que você tava seguindo lá Que com certeza aqui vai sair bem Mais pra frente, né Vamos ver se a galera vai lembrar aí A gente veio batendo aquele papo legal A live no YouTube Ou Hangout, né Que a gente fazia E a gente tem que organizar Porque Que pelo menos o pessoal fica sabendo, né Porque tem muita gente no canal Chegou vários novos aí, né Sejam bem-vindos aí O pessoal que chegou novo aí No nosso canal Mas tem que organizar, né Tipo assim Pelo menos todo mundo fica sabendo Tal dia vai fazer E Aí o pessoal já fica ali, né Já na Na espera já Porque jogar de uma vez lá Muitas vezes o horário não bate Tem gente que tá trabalhando Tem gente que tá esperando Então tipo assim Aí não dá certo Facebook às vezes tem hora Que dá 100 pessoas assistindo ali Como dá 700, né Como já aconteceu, né Ou 800 já Acho que o máximo que eu cheguei ali Acho que chegou até 800 já O máximo, né Que eu consegui Numa live 700, 800 aí Tava perdido lá dentro de Londres, ó Aqui dentro de Londres, né Mas às vezes como dá muito Dá pouco, né Só que fica ali, né No YouTube O Facebook A gente coloca tudo Quanto é porcariado ali, né Vídeo Sei lá Que não é meu Algumas fotos engraçadas Alguma coisa assim, né No YouTube não Já deixa o negócio Já bem organizadinho mesmo Se for fazer uma live A gente organiza ela belezinha Já dá aquela penteada no cabelo Já coloca aquele terno e a gravata, né Pra ficar 100% Já dá aquela engrossada na voz Já chega Boa noite Vai começar agora A live do Clam Clam Vai ficar um bagulho sério Um bagulho top Quem vê Até pensa que a gente é gente, né Cara, rapaz Caboquinho sério isso, hein Mas que menino sério Nessa rotatória aqui A gente já Já deve Tá lá já, né Eu não tô lembrado não Mas acho que eu já vim Nesse supermercado aqui Quase, quase, quase Certeza Vamos só ver aqui Ó Ó Eu tô aqui nessa daqui, ó Rotatória é essa Praticamente Acho que eu tenho que Entrar aqui, né Ah, sim Já lembrei Já vim nesse supermercado aqui Já Aqui eu não posso quebrar aqui não Porque tem uma câmera Bem aqui atrás Aqui da BO Vou ter que ir lá na frente Lá Fazer a rotatória E voltar Tem uma câmera ali Que Que eles colocaram lá Pra ver se o cara faz Faz aquele gato Pra te dar aquela Aquela multinha básica, né E outra Rotatória tá aqui pertinho Também não tem necessidade Aí, oi Nós já viemos aqui sim Não é a primeira vez Chegou a gente Entra aqui dentro Aqui, ó Já dá o balão Já faz aqui como se fosse Pra sair de novo O jeito que o bumbum dela Já fica ali no jeito De entrar lá Aí, beleza Pronto Aí é só empurrar pra dentro Só que dessa vez Não vamos entrar de cabeça Vamos entrar de talo, né Passa o talo Passa a cabeça, né Geralmente passa a cabeça Passa o falo Vamos entrar de talo agora De boa aí Que não quer derrubar O portão deles lá atrás Vamos lá tocar Aquela campainha A gente desce lá dentro Vamos ver se dá pra filmar assim Tem um pouco de luz aí, né Então Vamos usar essa câmera aqui A gente vai dar lá A gente vai dar lá É tudo reto, né Então é É uma mata Sem encostar nas caixas Aí, ó Como sempre Curtiu? Deixa aquele like Pra compartilhar Com os amigos de vocês Sem encostar nos lixos aqui Vamos lá Descer devagarzinho Você coloca lá na porta Se dá O vídeo acaba Vamos lá Vamos ver Vamos ver Mais um pedacinho Mais um pedacinho Beijo na bunda Até a próxima Tandandandandandandam Vai devagarzinho Que esse nó dá aquele Daquele baque, né Vamos ver 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 Fuma! Fuma!